Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza? E aí galera, onde é que eu estou, onde é que eu estou, que dia é hoje, coração? Estou aqui na, ainda aqui é reto Tabajara ainda, praticamente é Macaíba, cidade de Macaíba, BR-304, cidade de Macaíba, reto Tabajara Se você viu os vídeos anteriores, se não viu, dá uma olhadinha aí, caralhinha Hoje é terça-feira, dia 22 de novembro de 2022, são 15 horas e 11 minutos 15 horas e 11 minutos Para quem não me conhece, está chegando agora no canal, meu nome é Robson, do canal Robson na Roda do Sol Aqui está com o Rodrigo, meu filho, boa tarde Boa tarde pessoal Ah, isso é minha filha, também, boa tarde para a galera São 15 horas e 11 minutos Aqui ó, obras de publicação da BR-304 Puxa, tem uma playlist que mostra aí ó Tá tudo assim ainda Pista simples na maioria do trecho Mas puxa aí, puxa aí galera Vocês vão ver Rodrigo, nós estamos indo aonde, Rodrigo? Vamos ali na Escola Agrícola de Jundiaí Escola Agrícola de Jundiaí Rodrigo, meu filho, já foi aluno Já fui aluno de lá da Escola Agrícola Conta aí Rodrigo, as suas peripécias para chegar lá Já fui aluno lá do ano 2003 E aí Rodrigo? E aí eu tinha que pegar todo dia carona no ônibus dos professores, né? Tem que falar ali para a galera É, pegava carona no ônibus dos professores Onde é que a gente morava? É, e aí a gente morava no Parque Industrial, ali em Panamirim Então tinha que andar aí de manhã cedo Acordar bem cedo, às 5h30 da manhã E tá aí caminhando aí até a BR-101 Lá perto de onde é o viaduto hoje de Panamirim Uns 2km aí até pegar o ônibus, né? Então, e todo dia fazendo isso, indo e voltando aí Nunca foi sorte, sempre foi deu, né? É verdade É, mas vamos entrar aqui à direita É importante aí para quem vai estudar aqui, né? É, a Escola Agrícola de Jundia aí é uma escola federal, né? Não, é federal? Federal Federal É o FRN É como se fosse, é da Universidade Federal, né? Exatamente Então, Rodrigo estudou aqui, ele passou num concurso na época, né? Na verdade, aí agora tem curso superior, né? Assim, eu não sei exatamente quais cursos Antigamente só existia curso técnico agrícola, né? De informática, agora é uma escola com vários outros cursos Tá vendo, galerinha? Então, o Rodrigo já passou por essas lutas todas aí E nós somos um povo de luta, galerinha Passar aqui, o rapaz aqui de boa Quem vai estudar aqui já sabe qual é o caminho, já É Ele aqui já aceleradinha, mas a gente passa de boa Aqui, pessoal, também tem o Instituto de Neurociência, né? Isso Que é da Universidade Federal Nessa mesma RN aqui A gente conseguir mostrar para vocês também Vamos ver se a gente consegue entrar ali no Instituto Agrícola A gente não sabe se entra Ah, Rodrigo vai dizer assim Eu sou ex-aluno Deixa eu ver se eu posso entrar aqui para mostrar Deixa eu contar um negócio para vocês Ah, não sei se vai dar tempo Ó, espera aí Deixa a gente chegar Depois eu vou contar esse negócio de Porque o Rodrigo falou assim Aí eu falo lá assim Ah, meu pai tem um canal Olha aí no YouTube e tal Aí eu me lembrei de uma coisa Que eu vou já já contar para vocês, galera Lembrei de uma Que a Raíssa está rindo aqui Esse negócio do YouTube Se der tempo eu vou contar aqui agora Tá chegando já em cima Não, vai ter falta um pouquinho Não Não é tão perto não Deixa a galera ficar na expectativa Ah, então tá A história Até porque o Instituto Neurociência, né? É aqui A UPA Uma das UPA de Macaíba É aqui, né? Aqui é a UPA, né? Vamos abrir aqui para a galera ver Pessoal, isso aqui é a RN Rodrigo vai botar aqui Vou colocar depois Colocou já, né? É, exatamente Aqui é, ó Aqui é a UPA de Macaíba, pessoal Ó Entendeu? UPA de Macaíba aqui, ó Aqui, pessoal Você foi em frente aqui Você chega na cidade de Vera Cruz Mandar um alô para o meu amigo Paulinho Paulinho aqui Paulinho Ainda não fui em Vera Cruz Quando eu tiver ainda aí Eu falo com você aí Aqui é o Centro Educação e Saúde, né? Aqui é o Centro Educação e Saúde, ó Agora eu não conhecia Esse Centro Educação e Saúde É, é aqui Não sei quem é que tá gerindo, viu? Não dá pra contar, Rodrigo Acho que dá pra contar Tá pertinho aqui, mas dá pra contar Dá pra contar a história Ou você acha que não dá pra contar? Olha, eu acho que o Instituto Neurociência É bem pertinho, mas vai contando Não, o Instituto Neurociência depois Vai contando aí É bem depois, ó Vamos aqui Deixa eu ver se a gente entra em Jundiaí Jundiaí já ia É, porque na minha cabeça era mais longe Ah, Rodrigo, ó Rodrigo faz tempo que não vim aqui, né? Faz muito tempo É, Rodrigo quando vim aqui Pegava carona, pegava não sei o que Eu peguei carona em viatura da polícia Pegou em carona na viatura da polícia Puleira de caminhão Puleira de caminhão, né? Carral seria de caminhão É, pra estudar aqui Não é fácil não A gente batalha, gente Nós somos de batalha, de luta Nós somos aí A gente nasceu bonito Não foi rico não Olha, tô passando direto aqui já Me atrapalhei Vamos agora aqui Não, vamos ali com a galera Até no Instituto de Neurociência Vou com vocês Ver se a gente consegue chegar ali No Instituto de Neurociência Pessoal, aqui, ó Olha que coisa linda aqui atrás Aqui, ó Olha que baúba lindo aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ó Olha o Rodrigo aí, ó Aí, eu digo Olha que baúba lindo aqui Algo mais gigantesco aqui, pessoal Não é bonito, ó Tá lindo, né? Aqui, ó Olha só Não existia nessa pracinha Tá meio coisado, mas Eu rodei muito por aqui, pessoal Vendia muito nessa Em todo esse Rio Grande do Norte Eu vendia Rodei todo Esse Rio Grande do Norte aí Mandar um alô pro meu amigo A Ilson Do canal Papo na Estrada É A Ilson Que é o cara que roda também Interior da Bahia Bahia toda Minas Gerais É Meu amigo A Ilson É vendedor Representante comercial E eu tava falando com ele Esses dias aí Falei com ele no canal Ele fez um vídeo muito bacana Sobre essa situação Essa situação, né? Da gente que Roda nas estradas aí Vendendo, né? Vendi muito aí Nessas estradas Ainda é fácil Ainda é fácil Ainda é fácil As entregas aí Da Raiz Olha que bonito, pessoal Olha só E a gente hoje aqui Tá nas entregas E aproveita aí E grava aí pra vocês aí Vamos tentar mostrar aqui, ó A escola agrícola Deixa um dia aí Pra vocês aí, ó Aqui, ó A escola agrícola de um dia aí Aqui na frente aqui, pessoal Você vai chegar na cidade De Vera Cruz Certo? E aqui, ó Aqui é Macaíba Aqui, galerinha, ó Vou entrar aqui À direita Aqui, ó Se fosse Frente aqui Vera Cruz Vamos com vocês aqui, ó Aqui, pessoal Ele é Era Não sei se ainda funciona O Instituto de Neurociência Mandar até um alô Pro meu irmão Romulo Olha, Romulo Onde é que é, ó Ele me perguntou Onde era Eu já gravei uma vez aqui Há uns dois anos Isso Tava no auge da pandemia Eu acho Que aí eu gravei um vídeo aqui Mostrando aqui O Instituto aqui Mas tava fechado E aí é ruim demais O acesso aqui Pra você Né? Você não tem acesso lá É só mostrar a entrada, né? Beleza, galerinha? Já chegando ali Eu mostro Aí É aqui, pessoal Ó Aí Nós vamos deixar Com detalhe como era Esse Instituto de Neurociência Esse aqui, né? Tem bastante pesquisa Da Universidade Federal E tal Quando nós viemos aqui A outra vez A outra vez Tava fechado Agora tá em obra Então eu não sei como é que é Provavelmente não pode entrar, né? Isso aqui é bem complexo Não pode entrar Até porque tá em obra Só pra mostrar pra vocês aqui, ó Aqui é o Instituto de Neurociências Aqui da Universidade Federal Mas não pode entrar Beleza? Aí, galerinha Vamos tentar agora ir aqui na Na Escola Agrícola de Jundiaí Vamos tentar Que eu passei direto, né? Aproveitei e vim aqui E vamos tentar mostrar pra vocês Agora aqui, ó Escola Agrícola de Jundiaí Mais uma estrada Que eu rodei muito Mas rodei demais por aqui É... Rodei muito, 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 muito Pouca coisa, né? É muita Toda semana eu tava por aqui Vinha ver os clientes aqui Top aí Vamos ver se a gente consegue Entrar aí Eu acredito que sim A gente conseguiu mostrar aí dentro, né, Rodrigo? Vamos ver É muito top É um vídeo muito top pra vocês aí Se conseguimos mostrar Já é muito Essa estrada é muito bonita Eu sempre quis gravar aqui, pessoal Eu vou pegar qualquer dia desse aqui Vou até Veracruz Ver meu amigo Paulinho Aí eu vou por aqui Por dentro Vocês vão ver Que coisa linda Essa estrada aí, pessoal Cada coisa bonita Quem quiser Pede aí no canal Ah, óbito Eu quero que você grave ali Até Veracruz E aí a gente vai dar uma chegadinha aí Se Deus quiser Dando certo A gente vai Deixa eu ver se a gente consegue Entrar aqui Vou falar com o cara aqui A Universidade Federal do Rio Grande do Norte E esse prédio principal aqui Esse aqui que eu tô filmando Ah Vai falando aí, Rodrigo Vai descrevendo aí Esses prédios de casa não existiam Só esse aqui Esse aqui nem era calçamento, eu acho Era calçamento Era? Eles falam muito tempo que eu não venho aqui Aquele prédio novo ali Esse ginásio aqui já existia Esse aqui é o alojamento feminino Esse aqui eu acho que é o alojamento feminino Se continuar sendo, né? Antigamente é o alojamento feminino E aqui é o alojamento masculino Explicar pro pessoal Que as pessoas aqui ficam internos É, aqui os Né, assim, muitos estudantes Olha, tem alojamento masculino Alojamento masculino aqui Então muitos estudantes Eles são internos aqui da Vem do interior Então vem do interior enorme aqui, né? Explique como é que funciona aqui Escola agrícola Quais são os cursos assim? Olha Eu vou colocar, deixar aí na descrição Exatamente aí alguns detalhes sobre a escola Mas no meu tempo era só técnico agrícola E técnico de informática Aqui pessoal O técnico, Rodrigo, fez pra técnico agrícola Aqui era uma escola agrícola de Jundiai Então o pessoal, às vezes, tem fazenda, sítio, né? Que os filhos saem, eles mandam os filhos, né? Tem que fazer o concurso, fazer a prova, né? Exatamente E passar pra você vir Esse prédio aí não existia, é novo Estudar aqui Aqui tem um lago, né? Tem uma lago bem bacana Que você passa na BS, você consegue ver ali E aí o pessoal manda os filhos estudarem aqui, pessoal Aqui na escola agrícola É... Manda assim, né? Tem que passar, né? Isso aqui é um anexo, vamos dizer assim, né, Rodrigo? Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Isso É como um anexo Agora já faz parte do campus Faz parte do campus Vocês que já viram bastante vídeos aí Da Universidade Federal Do Rio Grande do Norte Agora estão vendo aqui, ó Aqui tem laboratório, né? Acho que tem piscicultura também, ó Parte de camarão, ó Tá vendo os tanques ali, ó? É a parte aqui de piscicultura Aqui a parte de piscicultura, aqui, ó Pessoal, ó Aqui, ó Só digo, vou mostrar pra vocês aqui Todos os tanques Que vídeo show, hein? Quantos likes não valem um vídeo desse, hein? Olha lá Pessoal da tilápia Pessoal do camarão aqui, ó Os alevinas Certo? De agricultura Muita tilápia aqui pra galera Beleza? Vamos embora Daqui a pouco eu volto aí com vocês aí E aí, pessoal? A gente tá tentando chegar aqui no açude, Rodrigo Aqui é o quarentário O quarentário ali E onde é que é, Rodrigo? Esse açude aí, Rodrigo? O açude é em frente, certo? Não sei se a gente vai conseguir ir Fechado aqui, mas tá Fechado, mas tá aberto Tá aberto aqui, certo? Agora vamos ver se a gente vai conseguir chegar Tá vendo que tá ali, ó Chegamos, tá ali Ih, rapaz Daqui a pouco a gente vai tomar banho aí Olha lá, que lindo, ó Vamos encerrar o vídeo aqui, galera? Hein? Vamos encerrar O pessoal vem tomar banho aqui, né, Rodrigo? É, eu já tomei banho aí, então Aí, ó Aqui merecia um vídeo só aí, né? Rodrigo vai mostrar aqui, ó Aí, vou mostrar aqui pra vocês Para aqui, ó Aí, vamos encerrar? Vamos encerrar Agora vai fazer barulho Pra gente encerrar aqui Pessoal Vamos encerrar aqui não, vai se fazendo, né? Pode encerrar Tá bom? O Senhor é meu pastor Nada me faltará O Senhor é nosso pastor Nada nos faltará Amém? Amém Fiquem na graça e na paz de Deus Se você gostou, curte, compartilha, comenta Se inscreve no canal Até os próximos vídeos 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 Até os próximos vídeos